Olá mangos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Shonen. Hoje finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente vai falar um pouco sobre os acontecimentos atuais do mangá. A gente sabe que neste momento o mangá está no ápice de uma grande batalha. A gente está vendo o Asta enfrentando mais um demônio de ranking superior, dessa vez Megicola, que é um dos três pilares da tríade. Porém, quais são as consequências dessa batalha? O que realmente o mangá deve trazer pra gente a partir de agora? A gente vai falar sobre isso e muito mais nesse vídeo de hoje, então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, o seu gostei é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui e agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, toda semana, pelo menos eu tento toda semana, responder algumas perguntas, algumas dúvidas sobre os acontecimentos atuais do mangá de Black Clover. Essa semana não vai ser diferente, então eu já separei algumas perguntas pra gente comentar nesse vídeo de hoje. A primeira pergunta vem do Leandro Almeida e ele perguntou se Black Clover, no caso o mangá, já tá acabando, porque não tem nada mais pro Asta vencer. E basicamente, muita gente tá se perguntando sobre isso neste momento, afinal o Asta tá praticamente invencível, eu sempre tô comentando com vocês sobre isso. O garoto de Dante Magia, agora que ele conheceu o Lieb e aprendeu a utilizar o seu poder, se tornou muito forte, ele tá vencendo a maioria dos adversários sem ter dificuldade nenhuma. Mas o que isso representa a partir de agora? Será que o mangá já vai chegar ao fim? Será que ele vai vencer os demônios agora, neste momento, ele vai conseguir vencer todo mundo facilmente e depois disso, simplesmente acabou, não vai ter nenhum adversário? Não tem mais ninguém que o Asta tenha dificuldade pra enfrentar? Será que isso realmente vai acontecer? E olha, realmente é uma possibilidade. O autor realmente pode trabalhar no Asta tendo essa invencibilidade e conseguindo se tornar o rei mago mais poderoso de todos os tempos. Alguém que no início todos acreditavam que não poderia se tornar o rei mago por não possuir um poder mágico, justamente por não possuir esse poder mágico por não ter mana, seria aquele que se tornaria o rei mago mais poderoso. Essa é uma possibilidade. Mas o mundo de Black Clover tem muito mais que pode mostrar pra gente, eu fiz um vídeo inclusive comentando sobre isso essa semana. E então a gente sabe que o Asta pode sim encontrar novos adversários a partir de agora. A gente sabe que o mundo de Black Clover é bem grande, tem diversos e diversos clãs que não foram apresentados pra gente, o clã dos anões por exemplo. Tem outros continentes com poderes mágicos diferentes e estilos diferentes de utilizar magia com conhecimentos diferentes também. Como por exemplo o antigo reino que o Yami veio, ele aprendeu sobre Kilar, algo que nenhum mago do reino de Clover na verdade diz todo o continente sabe. Ninguém além do Yami e do próprio Asta que aprendeu com seu capitão sabe utilizar Kii, sabe utilizar essas técnicas pra amplificar muito essas habilidades mágicas. Então sim, existe sim a possibilidade de no futuro o autor de Black Clover tentar colocar algo que a anti-magia não possa realmente vencer facilmente. E com o Asta precisa se tornar mais forte. O único ponto é que o Asta não só se tornou melhor em utilizar a anti-magia também, como ele ficou muito mais forte, como ele ficou muito mais rápido, a ponto de vários magos nem mesmo conseguirem ver os seus ataques de tão veloz. Então dessa forma, pra fazer sentido os outros inimigos tem que ser muito mais fortes, muito mais fortes que os demônios que estão praticamente tentando destruir tudo. Ou o autor teria que encontrar um jeito de impedir o Asta de utilizar muito poder. Uma limitação que vai um pouco além do tempo da magia de união, porque como a gente sabe, um pequeno modo de limitar a força do Asta foi impedindo que ele utilize livremente a magia de união, e quando ele utiliza, ele não consegue mais utilizar nenhuma transformação. Porém, como a gente tá vendo, 5 minutos é tempo mais do que o suficiente pra ele vencer um demônio de ranking superior. Então, obviamente, a maioria dos magos que o enfrentarem acabariam sendo derrotados muito mais rápido. Então, realmente é necessário inimigos muito fortes, ou que o autor torne o Asta de algum modo mais fraco. Mas isso não é algo que a gente realmente quer ver. A não ser que tenha uma grande explicação pra isso. Mas a gente tem que ver durante o decorrer do mangá. Não foi nada anunciado sobre o fim de Black Clover, então, possivelmente, o mangá ainda vai tá aí por bastante tempo. A próxima pergunta do vídeo de hoje é do Jean Ferreira. Como o Asta tá usando anti-magia, se ele usou a transformação com o Lieb, e agora não pode usar por 30 minutos. E olha, basicamente, o Asta, ele realmente utilizou a magia de união quando ele tava ali enfrentando os dois demônios de ranking superior. Ele passou dos 5 minutos que ele podia utilizar aquele poder, e depois disso perdeu a sua transformação. Acontece que ele ainda pode utilizar, aparentemente, a vontade anti-magia. Ele consegue mana anti-magia, porque a anti-magia não precisa de mana. Então, ele não tem a limitação que os outros magos possuem. Porém, ele não consegue se transformar. Depois que ele utilizou a magia de união, e utilizou o máximo do seu poder naquele momento, ele mesmo disse pro Knight que não poderia utilizar nenhuma transformação. Justamente porque ele utilizou muito poder de anti-magia. E como a gente sabe, o que foi dito pra gente logo na apresentação do Reino de Church, o Asta sente consequências ao utilizar a anti-magia. Ele sente que aquele poder afeta o corpo dele, então o corpo dele tem que suportar toda aquela energia. Dessa forma, como ele utiliza muito tempo da magia de união, os 5 minutos, na verdade, ele simplesmente acaba tendo consequências ainda maiores no seu corpo. Dessa forma, é por isso que ele não consegue utilizar a anti-magia por mais tempo, assim como tem que ficar um certo período sem se transformar. Ele talvez até mesmo consiga se transformar de novo. Porém, isso poderia trazer alguma consequência pra ele que poderia mais atrapalhar na batalha do que o ajudar. Dessa forma, ele se mantém utilizando apenas o tempo necessário, e fica, vamos dizer, descansando por 30 minutos. Nesse meio tempo, ele não pode utilizar novamente nenhuma transformação. Mas ele ainda pode utilizar as espadas de anti-magia, afinal, basicamente, ele consegue utilizar livremente as espadas. Ele só precisa segurar elas. Assim, ele não tem nenhuma consequência sobre o uso do poder. O único que tem consequência são as transformações. E isso já acontecia desde a sua primeira transformação. Só que com a magia de união, que o seu corpo inteiro é coberto por anti-magia, e exige muito mais esforço do Asta, ele acaba não podendo utilizar nenhuma transformação por um tempo maior depois que ele se destransforma. E a próxima pergunta do vídeo de hoje é do Paulo Vinícius. Por que Mexícola escapou da Vânica se a rainha tá bem ainda? E aí, pessoal, bem recentemente foi explicado pra gente que Mexícola poderia sair livremente pelo mundo dos magos, desde que três magas extremamente poderosas acabassem perdendo a sua vida possuindo uma maldição de Mexícola. Aparentemente, não necessariamente por causa da maldição, mas a maldição tem que ser uma grande influência naquele momento. E dessa forma, quando acontecesse, Mexícola já poderia se manifestar livremente com seu corpo físico no mundo dos magos em Black Clover. E Vânica e Mexícola já tinham há muito tempo amaldiçoado uma maga poderosa, que era a Sir Silva, e também já tinha deixado uma outra maldição. A Mexícola deixou a maldição em Vânica também. Afinal, foi a forma como ela conseguiu o poder amaldiçoado de Mexícola. Então as maldições estavam em seu corpo. Então existiam duas magas amaldiçoadas, porém a maldição de Vânica não era tão grande assim, afinal ela suportava os poderes de Mexícola e compartilhava com aquele demônio a sua energia. E dessa forma, a maldição mais forte foi a de a Sir Silva, que basicamente veio a tirar sua vida algum tempo depois. Aí a gente sabe que no futuro também, a Vânica acabou enfrentando Loropética, a rainha do reino de Hurt, e desse modo deixou nela uma maldição que no futuro viria a tirar a sua vida. Porém, mesmo assim, Mexícola não podia se manifestar no mundo dos magos. Ela já tinha colocado as suas três maldições, mas ela não conseguia se manifestar ainda. E isso porque as maldições não atuavam de maneira forte o suficiente. Aparentemente, o poder e a influência da maldição na pessoa que foi afetada, era o que mais influenciava para que Mexícola se tornasse mais forte. A da Vânica ela precisava manter, porque a Vânica era seu receptáculo, e dessa forma ela precisava estar ao lado dela, enquanto a de Loropética levaria algum tempo para realmente funcionar. Dessa forma ela não conseguiu se manifestar. Acontece que agora, mais recentemente no mangá, quando essa nova batalha começou, Mexícola atualizou a maldição que estava sobre Loropética. Ela aumentou a força daquela maldição utilizando mais poder, afinal agora o demônio Mexícola tinha muito mais acesso ao seu poder. Antes ela estava limitada a utilizar uma certa quantidade que Vânica era capaz de receber do outro mundo pelo portão de Clifford. Mas quando abriu o portão a gente sabe que toda a trilha de se tornou mais forte, mas do poder demoníaco saiu do outro mundo para este mundo. E assim então, Mexícola se aproveitou disso para tornar a maldição de Loropética ainda maior. E desse modo, a maldição estava afetando ainda mais a vida de Loropética. E assim Mexícola se tornou ainda mais forte. Acontece que em um certo momento, utilizando muito o poder de Mexícola, e sendo quase derrotada por Noelle, o poder de Mexícola acabou interferindo ainda mais na vida de Vânica. E dessa forma, Mexícola conseguiu se manifestar pela primeira vez, usando ainda a Vânica como receptáculo, mas agora tendo total controle. E aí no fim, aparentemente após o ataque do Gaja, que utilizou a sua própria vitalidade para realizar um ataque gigantesco, a Vânica teria vindo a perder a sua vida. E dessa forma, a Mexícola tinha a Sir Silva, que acabou perdendo a sua vida há muito tempo atrás, a Loropética, que já estava com a maldição muito maior e nesse ponto, a sua vitalidade já estava bem fraca. Além dela se tornar um demônio, que como sabemos, tem uma vitalidade diferente dos magos, como por exemplo o Lieb, que pôde sobreviver perto de Lista por não ter a sua vitalidade absorvida. E agora a Vânica teria perdido a sua vida. E dessa forma, Mexícola conseguiu se manifestar quase 100%, quase integralmente. E aí o único ponto para sua manifestação total, para que ela realmente tivesse seu corpo físico naquele momento e todo o seu poder integralmente, seria o fim de Loropética. Mas mesmo isso não acontecendo, Mexícola já é capaz de se manifestar sem ter o seu poder total, sem ter o seu poder integral. E isso se mantém enquanto Loropética estiver amaldiçoada. Possivelmente se a maldição acabar completamente, Mexícola acaba não conseguindo se manifestar mais. Acontece que aparentemente a única forma de acabar completamente com a maldição, seria vencendo Mexícola. Mesmo assim, esse foi o motivo para Mexícola ter escapado. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!